Música Olá meninos, boa noite. Bem-vindos a mais uma Hora do Conto. Esta noite vou-vos contar a história do flautista de Amalim. Há muitos anos atrás, a bonita cidade de Amalim foi invadida por milhares de ratos. Os seus habitantes, ao vestirem-se pela manhã, encontravam ratos nas roupas e, quando procuravam algo para comer, verificavam que tudo havia sido devorado. Durante a noite, ninguém conseguia dormir, uma hora que fosse, com os ruídos e os guinchos dos ratos. Um dia, chegou à cidade um homem que tocava flauta e propôs a todos os habitantes acabar com uma terrível praga em troca de uma recompensa em morro. À noite, ao topo da sua flauta, saltaram os ratos de todos os recantos da cidade, cobrindo o pavimento das ruas. O flautista dirigiu-se para o rio e, perto da margem, gritou, – Saltem, saltem! – De imediato, os ratos desapareceram nas alas. Concluída a tarefa, o flautista foi pedir a recompensa combinada. Ao pensarem que já estavam livres dos ratos, os habitantes não o pagaram. Então, perante os bancos de todos, o flautista zangado começou a tocar e todas as crianças da cidade seguiram até à montanha, enfeitiçadas pelo som da flauta. Os habitantes, reconhecendo o seu erro, procuraram o tocador de flauta e deram-no o ouro prometido. Os meninos, correndo alegremente, voltaram para a cidade. Até amanhã! Boa noite! Boa noite! Boa noite!